No vídeo de hoje nós vamos fazer um inquérito e vamos inquirir todo jovem, adulto, que não tem celular, que não tem TV e que não vive na vila, não vive na cidade, não vive nas províncias ou nas capitais provinciais. Porque há alegações de que o partido Cade, assim como Venâncio, é apenas conhecido nas vilas, capitais provinciais e pela internet. Então nós vamos conhecer hoje a realidade na zona. Estamos aqui nas zonas mais rurais, recôndidas, sem iluminação, sem energia. Vamos conhecer então a realidade desses jovens. Se conhecem a Cade, se conhecem o Venâncio Mundiani ou a alegação de que Venâncio Mundiani é propagado apenas pela internet e é um presente da internet e é verdadeira. Então vamos aqui para o nosso primeiro encontro com o nosso primeiro jovem para ele dizer o que ele acha, se há ouviu, conhece, tem TV e como é que conheceu Venâncio Mundiani. Eles acabam de acordar e vamos nós ainda entrevistá-lo para saber se ele já ouviu falar desse assunto ou não. E ele está aqui, é o mais velho de casa. Bom dia, Mano. Bom dia, Mano. Como está? Está, normal, só como está. Está metanormal. Mano, aqui em casa tem televisão com antena onde houve as informações do outro lado ou não? Mas não, não tem antena. Não tem antena. E tem um telefone grande que tem acesso à internet onde pesquisa e vê coisas que se passam? Não. Não? Ok. Já ouviu falar da Cade? Cade? Sim, sim. Já ouviu falar de Cade? Como é que ouviu falar de Cade? Porque não tem televisão, não tem telefone. Como é que ouviu falar de Cade? Só está ouvindo isso aqui. Cade é o presidente, a cabeça de lista, não sei o que quer. Ok. Sim, na verdade estamos aqui porque há uma confusão aqui em Moçambique. E as pessoas dizem que Cade é um partido que não é conhecido aqui na zona, mas é conhecido na província, na cidade. Por isso viemos aqui para saber se você tem conhecimento da Cade. Não, tem conhecimento da Cade. Já ouviu falar do Venancio Mundiano? Venancio Mundiano? Sim, Venancio Mundiano. Venancio Mundiano, um jovem que está aí a surgir. Já ouviu falar dele ou já lhe viu? Não. Não? Mas ouviu falar da Cade. Já, já, já. Certo. Desde já aproveito para saber que Cade é o partido onde pertence o Venancio Mundiano. Esse tal presidente, esse candidato é o Venancio Mundiano. Então estamos aqui para inquirir mais uma pessoa que afirma que não conhece o Venancio, mas conhece a Cade por meio de conversa junto com amigos. Muito obrigado, meu irmão. Bom dia, Jovem. Bom dia, mano. Tudo bem? Tudo bem, sou bom, senhor. Sim, há informações, há alegações de que um partido surgiu há pouco tempo e esse partido não é conhecido aqui nas zonas churras. Aqui eu queria saber, você tem celular? Não, não. Um celular que entra na internet? Não, não tenho. Na sua casa tem TV? Não. Na sua casa tem energia, tem iluminação? Não. Ok, muito obrigado. Agora, com essa falta de informação ou esses meios de comunicação, já ouviu falar de Cade? Não, nunca ouviu. Já ouviu falar de Venancio Mundiano? Venancio Mundiano, já ouviu. Já ouviu falar de Venancio Mundiano? Sim. E diziam que era o quê? Era quem? É um candidato que está concorrendo para ser um presidente. Ok. Estava com uma vez dessa parte. Como é que ouviu? Como é que a informação chegou até a ti acerca do Venancio Mundiano? Há um amigo que me falava que ele é um candidato que está concorrendo para ser um presidente. Ok. Então esse meu amigo é que participava num lugar que ele vinha. Estava dando a missão. Numa cidade, sim, sim. Ok. Numa cidade. Certo. Agora, Cade nunca teve informação, não sabe do que é Cade. Sim, sim. Ok. Muito obrigado. E vamos nós ao encontro do nosso Mano aqui, perto de onde estávamos a fazer a outra entrevista. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Certo. Mano, nós estamos aqui para saber de ti, primeiro, se tem televisão. Aqui em casa? Não. Não tem televisão. Não tem televisão. Se tem um telefone grande, não é? E entra na internet, Facebook. Não. Não tem um telefone grande. Certo. Já ouviu falar de Cade? Posso assim falar. Já ouviu falar de Cade? Como é que ouviu? Visto que nem tem telefone, não tem televisão, que são meios de comunicação. Posso com os meus amigos. Certo. E diziam que era o quê? Cade? Não procurei saber o que significa. O quê? Certo. E já ouviu falar de Venâncio Mundiani? Sim. Já ouviu falar. E diziam que era quem? Quem é essa pessoa? É o presidente. É um candidato às presidenciais. Certo. Então, sem informação do que está a acontecer, eu queria agora, desde já, esclarecer e atualizar que Cade é um partido antigo, mas que agora se aliou lá um homem chamado Venâncio Mundiani. Ok? Então, nós estamos aqui, na verdade, para saber da zona mais recôndida. Aqueles que não têm televisão, que não têm telefone, se conhecem esse sujeito, ou na verdade, ele é conhecido só nas capitais, por pessoas que têm televisão, internet e nas cidades. Então, como já tem conhecimento, ainda bem. Muito obrigado, mamã. Bom dia. Mamã tem televisão? Não. Não tem? Tem telefone grande que entra na internet? Não. Não tem? Ok. Mamã já ouviu falar de Cade? Ouvi e assisti em Nampul. Ah, então, tinha saído para Nampul. Sim. E diziam que era o quê? Diziam que era um novo partido que vai deixar os jovens felizes. Ok. Se o presidente concorreu o Venâncio, ganhar, realmente os jovens estarão em Perreco. Ok. Estavam cheios naquele dia que vinham nos quatro caminhos em Nampul. Então, ela disse que só se locomoveu para Nampul. E é verdade que muitos, na verdade, não conhecem. Ela conheceu pela primeira vez na cidade de Nampul. Então, já sabe que o Venâncio está ligado a Cade. Certo. Muito obrigado. Era isso. Bom dia, mamã. Tudo bem? Tudo bem. Estou bem. Mano, já ouviu falar da Cade? Não. Tem telefone grande que tem acesso à internet? Não. Tem televisão em casa? Não. Não tem televisão? Então, nunca ouviu falar de Cade, Cade? Não. Já ouviu falar de Venâncio Mundial? Venâncio. Então, não conhece totalmente Venâncio. E não conhece Cade. Certo. Muito obrigado. E mais uma casa onde nós chegamos, nos aproximamos. Esta casa. E como podem ver, a condição em si é precária, sem iluminação e supostamente sem televisão. Vamos ouvir-nos com a dona de casa. Ela que está aqui ao nosso lado, para ouvir dela, se conhece Cade. Hoje, ouviu falar do Venâncio Mundial. Bom dia, mana. Bom dia, mandi. É ali. Olá, mandi. Salam. Não. Não ouviu falar do nome de Cade? Não. Não ouviu falar do nome de Cade? Não. Não? Não. Mano, aqui em casa você tem uma televisão onde você ouve informações ou tem um telefone que tem internet? Não. Não tem. Já ouviu falar de Venâncio Mundial? Não. Não conhece? É uma pessoa que diz, afirma que nunca ouviu falar da Cade e muito menos do Venâncio Mundial. E, na verdade, aqui nos arredores, nas zonas recóndidas, onde não temos acesso à televisão e muito menos à internet. Pelas informações que nós acabamos de recolher aqui, acabamos de ver, há que trabalhar-se muito. A Cade deve trabalhar muito para expandir ainda a sua imagem, para expandir ainda a sua informação. O Venâncio precisa ainda investir para as zonas mais raras, as zonas mais recóndidas, para que seja conhecido, pois, se assim não for, corre o risco de chegar às propagandas, às eleições, à campanha, antes ainda do povo conhecer quem é o candidato da Cade e o que é Cade. E, se assim for, na verdade, corre o risco de perder, não porque o povo queria que ele perdesse, mas porque não houve conhecimento antecipado. Tendo em conta que esse partido surgiu há quatro meses, há, sim, essa necessidade de ir se propagando ainda muito mais cedo. Criação de células, cúpulas nos bairros para a expansão desse nome, desse partido.